Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica à vontade, chapa de bebida, bate tiktok, invoca uma amiga Sempre tem foto na história, ela é de Gucci, eu de Nori Kori De meia lua, ela é de Apple Watch, tô de Mizuno, ela é de Night Shot Vai embora o time do São Paulo, olha o Marquinhos, bateu pro gol, a bola bate na tré Fica com a tosse de bola, a cara mandou o gol, ele despede atrás, o Neboel acusou o Rikoni Fica à vontade, chapa de bebida, bateu pro gol, ele despede atrás, o Neboel acusou o Rikoni Don't ever trust nobody, don't trust your friends Tell me why they're sending pictures, they don't wanna take your place Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been Fica à vontade, chapa de bebida, bateu pro gol, ele despede atrás, o Neboel acusou o Rikoni Vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica em Goçambu, é nóis E ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, é show E olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou A técnica em Goçambu, tocou Neymar, é gol Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu mato de novela A rua é nóis e eu sei, fui dela, desde descalço gastando cadela O dinossauro de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor Com pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, é show E olha onde a gente chegou, é show E olha onde a gente chegou, é impressionante Bota a rastela pra ter, chama da amiga Só ela dá conta, pra três ela aceita Nós três ela amada Não, 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 não Esse do Vinícius Júnior, ele não sabe nem se tá bola Ele é da base, ele não sabe se tá bola A verdade é essa Minha rainha, descansa com a casa É sua e deixa que o resto eu faço Uou, rico dinheiro de show Viver na vida tipo rock'n'roll Yeah, não fique em choque meu mano Que é tanto progresso e nóis nem começou Olha os moleque lucrando, fazendo dinheiro Comprando tudo que almejou Tô tão feliz em te ver, não tem como esquecer Foi daqui que tudo começou Yeah, ok, mano eu tô bem Minha casa tá bem, meu santo é forte Nada diz a sorte pro meu pai Eu choço e um salve também É que se for ver tem Eu piquei Tô tipo um gênio Realiza os seus desejos Pode vir, não tenha medo Revele o seu segredo Eu queria voar no tapete mágico Sim, sim, salabim Vai voar no tapete mágico Fazendo um boquete pra mim Ana, Ana, Ana Sim, sim, salabim Vai voar no tapete mágico Fazendo um boquete pra mim Sim, sim, salabim Vai voar no tapete mágico Fazendo um boquete pra mim Ana, Ana Gostou ser seu Aladim Vai voar no tapete mágico Fazendo um boquete pra mim Boquete, boquete pra mim Vai voar no tapete mágico É o DJ GH, não grita mesmo, não, não, não É que ela sempre fura no papo, quando nós vamos de paz Querido que Tiger triunfe, na garubaca vai sem bass Eu tô chamando de quebra, encostar na banca fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas sabem se já quer graça Nós é os moleque do problema, elas sabem se me indicar Nós é o Trump, nós não treme, nós batacamos e nós não corre Quer bater de frente, me estireme, me peitar pra ver se a filha Aê, comércio, sente a pressão Esse é o Tio Charlie, o mais bravo que eu tenho Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Vai tomar, peça da terra, toma Peça da fora, toma Bata na joga, toma Bata na joga, toma Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Segura calma a emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, desustando na favela É foda, eu me apeguei nessa perversa Que passa, desustando na favela Seu sorriso é tinta, é estela Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Caralho de areia, eu fiquei até o choro Eu também tenho um olho 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 E a noite ela sai De quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha de favela O dedo quase de resta É só pra começar Pra dar um xereco Então, taca, taca, taca É pra que não, mas Esse é o Matemar Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Não dá pra rolar assim, bebê, e o que eu posso fazer? Adoro uma briga e a culpa é sempre minha Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Me dando, me dando, sentando, sentando Que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando